Nosso tema está dentro da temática geral do Congresso. Ele fala também do amor, esse mandamento maior da lei de Deus, mas o aborda de uma perspectiva mais concreta, mais prática. Nós vamos falar não do amor na sua expressão filosófica, teológica, mas do amor palpável, não somente como experiência subjetiva, mas daquele amor que pode ser sentido e absorvido por aqueles que caminham conosco, por aqueles que cruzam a nossa trajetória e o nosso destino. Por isso, falamos explorando os aspectos da ação, da atitude, do comportamento, do pensamento e do sentimento de amor, como uma edificação, como uma construção. E já que falamos em construção, em edificação, todo aquele que pretende construir com eficiência e eficácia, com segurança e beleza, não pode prescindir de um projeto. Um projeto de engenharia e um projeto arquitetônico. O projeto de engenharia calcula estruturas, calcula o material utilizado, a proporção desses materiais. Portanto, o projeto de engenharia garante a estabilidade e a segurança da edificação. E o projeto arquitetônico garante a sua funcionalidade, a sua beleza, a sua praticidade. Se nós vamos abordar o amor como uma edificação individual, qual o projeto? Adotar. Qual o modelo nós vamos seguir nessa edificação? É aqui que nós buscamos o capítulo 30 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 30, intitulado Amor. Para compreendermos com Emmanuel que esse modelo de amor é Deus. É o Criador. Emmanuel inicia o capítulo com essa frase de profunda sabedoria e extremamente sintética. O amor puro, detalhe para o adjetivo, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. A fonte do amor universal, a fonte do amor puro vem do Criador e não da criatura. nós não temos estrutura para gerar o amor universal. Na qualidade de criaturas, nós refletimos o amor de Deus que é puro, que é perfeito, que é absoluto. esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes nós nos angustiamos, acreditamos que devemos sustentar o amor, nos esquecendo de que o nosso espírito deve se manter conectado a Deus para que a fonte desse amor puro e universal flua através de nós. O amor divino deve fluir através de nós. Com o detalhe, Emmanuel irá dizer em outra página da série Fonte Viva, isso é importante, que o amor de Deus se distribui não como alguém que doa um pão. Por quê? Porque quando você doa um pão, você já limitou a quantidade da bênção, o tamanho da dádiva. E o pão pode ser transferido de uma mão para outra. Diz Emmanuel que o amor divino flui como um sol igualmente intenso para todos os seres. E cada criatura capta ou absorve o sol do amor na medida da sua evolução do seu grau de recepção. Isso é importante. Isso significa que independentemente da tua posição na escada evolutiva, você é constantemente banhado pelo mesmo sol do amor. O mesmo sol de amor que banha os anjos. Com um detalhe, os anjos absorvem muito mais. mas não é um problema do sol. Aí é a questão do anjo mesmo. Brilha o amor puro de Deus em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Mas por que Emmanuel mistura aqui agora o amor com a sabedoria e a beleza? Não seriam a sabedoria e o amor forças distintas? Que confluência é essa? Quando Emmanuel nos diz que o amor palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza em todos os seres. E aqui nós começamos a penetrar na ideia de um modelo de um projeto. O amor como edificação como alguém que molda uma argila ele demanda sabedoria e beleza para se expressar em toda a sua grandeza em toda a sua profundidade. Portanto ao contrário do que nós assistimos em Hollywood nos filmes ao contrário do que as cantigas populares nos dizem o amor não é aquela encomenda que você recebe quando pede uma comida no aplicativo. Às vezes nós temos essa impressão de que o amor é algo que você recebe algo que você deu e não enxergamos o amor como uma construção pessoal do Espírito imortal a sua edificação a sua edificação interior nós vamos voltar lá mas esse amor do Criador vai receber aqui agora um enfoque inusitado dado pelo Espírito Emmanuel ele diz assim a respeito do amor plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado mas isso não é o conceito de fluido cósmico da questão 27 das demais questões do livro dos Espíritos esse não é o conceito de fluido cósmico não é o fluido cósmico que envolve tudo na criação infinita tudo que é criado tudo que é criado não está mergulhado no fluido cósmico então aqui nos parece que Emmanuel sugere que o fluido cósmico está encharcado do amor de Deus isso é importante porque se alguma vez você já sentiu solidão se alguma vez você imaginou que vai desencarnar sozinho se alguma vez você se sentiu diante de uma provação diante de uma expiação que estava sem ninguém essa é uma falsa percepção porque nós sempre estivemos sempre estamos e sempre estaremos mergulhados nesse plasma divino repleto do amor de Deus o amor de Deus nos envolve desde sempre você é permanentemente amado e aqui é importante porque não há fora não há fora do fluido cósmico não há fora do plasma divino a criação está mergulhada no plasma divino nós sempre estamos mergulhados no amor do criador e prossegue Emmanuel o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo tem uma coisa curiosa sobre hálito e principalmente sobre mal hálito eu acho que tenho quase certeza que você não está percebendo o meu mal hálito agora porque para perceber hálito você tem que estar próximo então quando nós nos referimos ao hálito do criador significa que você está mais próximo de Deus do que você supõe e há um detalhe extraordinário vou abrir uma tela aqui agora no livro Gênesis ao descrever a criação divina o livro usa a metáfora da palavra e Deus disse haja luz e houve luz e disse faça isso então Deus foi criando tudo com a palavra criou o mar criou a terra criou os oceanos criou o vento criou as estrelas criou o sol criou tudo com a palavra e criou a organização biológica da espécie humana o protótipo do ser humano o homo sapiens o Adão bonitinho estava lá coração aparelho digestivo boca está tudo prontinho mas faltava algo faltava a centelha divina que anima os corpos faltava o espírito e aí o que Deus fez? disse haja espírito não não foi com a palavra ele soprou curioso isso soprou já soprou balão? sabe quantas pessoas te chamam? festa de criança aí você não traz aquela bombinha tem cem balões e você ingenuamente se oferece para soprar depois do terceiro está o SAMU parando na porta para te colocar no oxigênio porque eu posso falar aqui dois dias seguidos você consegue falar por muitas horas mas você não consegue soprar por muito tempo então para soprar é o hálito é o fôlego é a respiração para soprar você tem que pôr toda a sua força então significa que para Deus criar o espírito ele coloca tudo dele ele sopra e aí não pode ser por muito tempo olha que beleza da imagem um sopro e aí o que ele faz depois? o que ele faz depois? que ele sopra ele sopra no sexto dia só para lembrar o que ele faz depois no sétimo? descansa descansa então tudo do Criador deixa eu te dizer uma coisa você tem tudo do Criador você é imagem e semelhança dele e você sempre foi amado sempre você sempre esteve mergulhado no amor divino agora tem algo eu estou falando da coisa boa agora eu vou falar de umas coisas que vai te desagradar porque o amor divino nos constrange diz Paulo aí eu vou falar umas coisas agora desagradáveis eu não emano merce de semelhante bênção que é a bênção de estar mergulhado no amor de Deus merce de semelhante bênção cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra você não precisa atingir determinados degraus para merecer o amor de Deus sabe por quê? porque você não merece ser amado por Deus eu não enlouqueci a culpa de quem disse isso foi Paulo o amor de Deus é gratuito você é amado e ponto final não importa o degrau evolutivo em que você se encontra quer ver uma coisa? o verme é amado pelo Senhor que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo tanto quanto o anjo que o representa junto do verme o verme é amado tanto quanto o anjo é isso que Emmanuel está dizendo tanto quanto o anjo que representa o Criador perante o verme porque cada ser é acalentado no degrau evolutivo em que se encontra é acalentado no degrau da vida em que se encontra ah, então você, ah, eu vou ser amado por Deus porque eu vou merecer então eu vou chegar à angelitude, aí eu vou merecer ser amado não, você já é amado desde quando você era coronavírus é daí que vem esse seu instinto assassino não é, Roosevelt? essa é a origem é daí que vem essa violência interna sua desde lá você era amado tanto quanto hoje tanto quanto amanhã na glória da perfeição moral por que isso? é lógico isso porque se fosse por merecimento eu controlaria o amor de Deus que ilusão porque aí eu poderia dizer assim agora eu vou te magoar vou fazer um negócio aqui que você vai ficar bravo comigo vai deixar de me amar os filhos tentam fazer isso com a gente e não conseguem não é? quem tem filho adolescente aí? então você sabe o que eu estou dizendo estou com um lá que está indo para 14 não consegue não é você que controla o amor de Deus não é você que quantifica o amor de Deus ele flui na criação infinita então sinta-se amado só que tem um detalhe tem um detalhe a questão é que a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho de lacerante então o amor de Deus pela rosa é o mesmo pelo espinho é a mesma seiva que alimenta os dois ele vai mais na árvore em que se aninha o pássaro indefeso pode acolher-se a serpente com as suas armas com as suas armas de morte no espaço de uma penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem então o amor de Deus não distingue os seres da criação e é bom você pensar nisso toda vez que nós temos dúvidas sobre o amor de Deus é bom voltarmos para as nossas necessidades de amor você sempre quer ser amado não importa o que você fala você quer ser amado não importa o que você faz você quer ser amado mesmo quando você fere você quer ser amado mesmo quando você é grosseiro e estúpido você quer ser amado mesmo quando você manifesta a sua violência para com o outro você quer ser amado E mesmo quando você faz as piores escolhas, você quer ser amado É interessante isso Eu me dei conta disso No exercício da profissão, lidando com penitenciária E é uma coisa grave, por exemplo, quando você, por uma razão ou outra Por questões mil, e você precisa lidar com o direito de visita É uma pessoa que está ali presa porque ela cometeu 3, 4, 5, 6, 10 homicídios Mas ela quer receber a visita Ela quer receber a visita da pessoa que a ama Todo mundo quer ser amado A serpente e o pássaro indefeso O espinho e a rosa O administrador da penitenciária E o preso que lhe padece as grades de sofrimento Nas palavras de Emmanuel Portanto Isso nos dá uma dimensão Da grandeza do amor divino Porque por hora Por hora Nós não temos ainda esse amor Por hora O nosso amor não tem ainda a substância e a segurança Capaz de abrigar a serpente O criminoso e o espinho E esse é um ponto delicado Muito delicado Aqui Aqui Nós Encerramos a nossa fala Do projeto Aqui está o plano arquitetônico E a gente fica mudo Esse é o projeto Esse é o projeto Esse é o projeto Essa é a planta Agora Nos compete edificar esse amor E pensando nessa dimensão do amor divino Eu queria dividir uma experiência aqui Eu me recordo de Uma audiência Com um preso Ele ia progredir de regime Sairia do regime fechado Para um regime Mais benéfico E você Precisa fazer uma audiência Quem é da área jurídica sabe disso Para avaliar Inclusive fazer estudos Se essa pessoa tem condição Porque há critérios subjetivos Para a concessão Dessa progressão Para ele poder Merecer a liberdade Porque a liberdade Precisa ser merecida A liberdade sim Então O povo fazia audiência com ele E disse Olha, você vai ter a progressão de regime Você já preenche Todos os requisitos objetivos Agora eu preciso saber Se você preenche os requisitos subjetivos Você está pronto para ser livre? Porque ele tinha Quatro homicídios Então ele me disse assim Doutor, eu estou curado E eu Eu vi, né Você deve ter convertido Algum, né Uma religião Fiquei ouvindo Respeitoso Ele disse Eu estou curado Uma prostituta me curou Aí eu segurei o riso Mas não compreendi Mas também não ri Que é sério E por dentro Eu fiquei naquela dúvida Será que ele está fazendo Uma piada comigo? Que hora mais imprópria Para fazer piada, né Eu falei assim Mas Está falando sério? Eu estou falando sério, doutor Eu não estou brincando Eu falei Então me conta essa história Enquanto eu estava preso Eu conheci uma prostituta E o amor dela Me transformou Ela deixou de ser prostituta E eu agora quero ser um homem de bem Nessa hora eu tive que me calar E me curvar Aos caminhos insondáveis de Deus Aos mecanismos insondáveis do amor de Deus Para regenerar suas criaturas Esse é o projeto Agora vamos falar de nós Do nosso Do nosso amor Do meu Do seu Do nosso Da nossa edificação Bom Aqui então eu sigo a recomendação De Allan Kardec Allan Kardec nos diz que O espírita E o espiritismo Deve sempre estar de olho Nos avanços da ciência Sempre atento Aos avanços seguros da ciência Para que ele possa reformular conceitos Reformular palavras Sempre Fiel A verdade Então Eu gostaria aqui De fazer uma distinção Emoção e sentimento Porque o amor Genuíno É um sentimento Então eu peço a ajuda De um livro-texto De neurociência Do Eric Kandel Princípios De neurociência Capítulo 48 Intitulado Emoção E sentimento É claro Que eu não vou falar do capítulo Eu vou resumir aqui Em breves palavras Emoção É uma resposta Automática E fisiológica Inconsciente A um estímulo Externo Então Vou dar um exemplo Não sei se você já passou Por essa experiência Todo mundo Tem um amigo Que adora Fazer uma graça Então você está andando Num grupo E o seu amigo Está do seu lado E aí você está andando Pela praça E vê aquele monte De cachorro Lindo Um pitbull Um rottweiler Um pastor alemão Aquela carinha amável Simpática Empática Não é? E o dono ali E aquele cachorro grande E o dono assim Um pouquinho mais magro Segurando Aí você começa já A entrar Numas projeções Vai que essa coleira Arrebenta Vai que esse cachorro É mais forte Que o dono E o amigo Querido Que a gente não sabe Se é amigo seu Ou amigo da onça Espera você Andar em direção Ao cachorro Pega a mãozinha dele Posiciona a mãozinha dele Como se fosse uma boca Vai por trás Vai por trás No seu calcanhar Aperta E imita um latito De rottweiler Que eu não vou aqui tentar Pra não passar esse vexame O que que acontece Em milésimos de segundo Você já levantou A perna Seu sistema endócrino Já inundou Sua corrente sanguínea De adrenalina Seus pelos Todos já arrepiaram Seu perispírito Já projetou Pra fora E você está Fisiologicamente Preparado Para lutar Ou no meu caso Para fugir Você executa a ação Que protege o seu organismo Alguns minutos depois Tudo isso Chega Na sua consciência Aí você vai pensar Mas essa boca Estava tão massinha E esse amigo meu Está rindo tanto Eu acho Que não foi cachorro Mas isso é alguns minutos depois Então no livro De neurociência Do Eric Kandel Que é um clássico Ele faz a distinção Emoção É essa resposta automática Fisiológica Não passa pelo consciente E é por isso Que você sobrevive Depois que você Toma consciência E elabora essa emoção Ela vira sentimento Aí vira o sentimento O sentimento então Já é essa emoção Elaborada Absorvida Pensada Refletida Aí você começa É claro Que aí vem a resposta Automática Aí você vai agregar o que? Memória Ideias Experiências Conceito Visão de mundo Sua cultura Sua formação Etc, etc Aí vira o sentimento Mas o que eu quero te dizer então É que a matéria-prima do sentimento É emoção automática Então a matéria-prima do amor A matéria-prima do amor É um pouquinho de medo Um pouquinho de raiva Um pouquinho de nojo Se você é casado Você está entendendo o que eu estou dizendo Um pouquinho de tristeza Um pouquinho de alegria Esse amálgama Essa mistura Essa é a matéria-prima Essa é a argila Esse é o mármore O amor então É a partir dessa matéria-prima Edificar Construir Algo Edificar Construir algo A partir dessa matéria-prima Eis o desafio Então Eu tomo Um pouquinho de cada coisa E começo a construir A minha edificação Do sentimento É por isso então Na outra sala eu cantei Agora eu fiquei com vergonha Né? Mas está filmando, né? Pagar mico, né? Então está assim, ó O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela noite escura O verdadeiro amor É vão O verdadeiro amor é esse monolito O verdadeiro amor é esse monolito E cada ser vai fazer a sua escultura Vai esculpir É a sua arquitetura É dessa perspectiva Que eu quero falar do amor Não do amor I food Você fala assim Três pratos de paixão Aí vem Toca a campainha Chegou Não é? Como se o amor fosse uma coisa mágica Que chega e vai Não O amor é uma escultura Nesse monolito Você esculpe Você edifica E aqui então Eu chamo a figura De um extraordinário escultor Rodin Rodin Foi o escultor Que fez O pensador Aquela obra Prima Da estatuária E que Pense Aquilo ali Ele não juntou O pedaço Aquilo ali Era um bloco Era um bloco Monolítico Então certa vez Alguém entrevistando Rodin Perguntou a ele Mas como Você extraiu Desse bloco Essa figura Extraordinária Do pensador Sabe o que Que o Rodin Respondeu? Não Já estava lá Eu só tirei o excesso Eu só tirei o excesso E o pior Que é verdade Então Na edificação Do amor O que você faz? Você vai tirando os excessos Ciúme Nojo Raiva Controle Tem que tirar isso? Tem Então você vai lapidando Lapidando Essa massa De emoções E muitas vezes Nós confundimos As emoções São respostas Fisiológicas Automáticas Com amor Então você fala assim Nossa Mas fulano É tão simpático Isso é uma emoção Isso é uma emoção Porque todas as pessoas Que a gente ama Em algum ponto São antipáticas Não é? Pergunta para quem te ama Faz esse teste Para alguém que te ama Fala assim Em algum ponto Eu sou antipático? Tem que ter coragem Para fazer essa pergunta Hein? Percebeu? Então A edificação Do amor É mais sutil Não é só o bloco Tem uma construção Tem que edificar Tem que tirar Tem que tirar Mudar E nessa edificação Do amor Nessa edificação Do amor Alguns instrumentos São necessários O pensamento As palavras E as atitudes Nossos pensamentos Nossas palavras Esculpem Nesse mármore Nesse imenso Monolito A nossa Arquitetura Aqui tem algo bonito Tem algo extraordinário E para a gente Refletir sobre isso Eu vou Pedir ajuda agora De outro texto Ele está na primeira Carta aos Coríntios Capítulo 13 Todo mundo conhece Mas todo mundo Cita Todo mundo conhece A primeira parte Do poema Que é a parte Lírica Ainda que eu falasse A língua Dos homens E dos anjos Se eu não tivesse Amor Tornaria-me Um bronze Que soa Ou um símbolo Que retine O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Paulo está dizendo Uma coisa profunda Se você está com frio E eu tenho cobertor E eu te transfiro cobertor Eu te transferi Que o cobertor não é meu Cobertor é cobertor Você transferiu Se eu te dei Um prato de comida Um prato de comida Você dá um prato de comida Tem outro que faz um prato melhor Entenda uma coisa Conhecimentos Habilidades Bens materiais Sempre vai ter alguém Mais hábil que você Mais inteligente que você E sempre terá Um bem material Melhor que o seu Não é isso Que te distingue Então Eu chego Resolvo fazer Aquela pamonha E estou todo Fiz uma pamonha Aí chega alguém aqui Compra a pamonha Do congresso E humilha a minha É isso que distingue? Eu me lembro que Quando eu comecei 15 anos de idade No grupo Espírita Tinha uma distribuição de sopa Tinha um senhor Que distribuía sopa Aí ele ficava assim O caldeirão e a sopa E ele Próximo Próximo Sopa Próximo Rápido aí Rápido aí Rápido Sopa Vamos, vamos, vamos Vai comer sopa lá Vem aqui Aí eu perguntei O que é isso? Isso é caridade Entendeu? O que é que o Paulo está dizendo? Ainda que eu reparta Todos os meus bens Ainda que eu entrego Meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me aproveita Por quê? Por que você fala assim Eu distribuí 5.235 sopas Aí o Espírito Protetor fala E amor? Não Só dei a sopa Aí você fala Mas eu construí Uma creche Para 10 crianças O outro fala assim Eu para 50 Aí vem o Divaldo E eu para milhares Fala Caramba Perceberam? Mas existe um aspecto No amor Quando você edifica O seu monolito Não há nenhum Outro Espírito Na criação divina Igual a você Então o seu amor É único É a única coisa sua Que é única É a tua Arquitetura É por isso Que a gente quer O amor De alguém Específico Não é assim? Faz sentido Você dizer assim Oxe Eu tenho tanta saudade De pessoa Não Não preocupa não Arrumei outra pessoa aqui Para te amar Tem lógica isso Para você? Tem lógica? Fala assim Não Estou com saudade Da minha mãe Não Que isso Está cheio de mãe Aqui em Goiânia Faz sentido isso? Não Então Quando você edifica Esse amor Ele é único Ele é peculiar Ele é a tua impressão Digital espiritual É só seu E aí Sabe o que vai acontecer? Uma sopa É uma sopa Uma sopa É uma sopa Uma pamonha É uma pamonha É bom Mas é uma pamonha Agora Uma pamonha Com uma impressão Digital É mágica É isso que o Paulo Está dizendo Uma palavra Com a escultura De amor De quem a diz É uma palavra Inigualável No universo Esse é o ponto É por isso Que os nossos Pensamentos Precisam ser Pensamentos Que edificam Amor Por quê? Porque mesmo Que ninguém Esteja te vendo Você não vai Conseguir Se enganar O seu pensamento A maneira Como você está Pensando A respeito De uma pessoa É o seu cinzel Você está esculpindo A tua atitude Sem falar nada A tua atitude Tua expressão facial Tua expressão corporal A tua atitude Diz De você Diz Da sua escultura E principalmente Os seus atos Atos Esse é o ponto É por isso Que eu vou ler agora A segunda parte Do capítulo 13 Da primeira carta Aos coríntios Essa aqui Depois o mundo vai perguntar Que tradução você está usando? Que tradução é essa? É a minha Deus quiser Vai ser publicado em dezembro Então eu vou ler aqui Características Que Paulo vai dar Do amor Para quê? Porque Para fazer Essa escultura Para manifestar Essa arquitetura Você vai precisar De sabedoria E de senso estético O teu amor Precisa Ser orientado Pela sabedoria E ele precisa expressar Harmonia Beleza E você precisa Olhar sempre Para o molde Para o modelo Para a planta E a planta É o amor De Deus Então vamos lá Características Características De uma boa escultura Afinal É o seu amor Você quer fazer uma escultura de rodã Ou uma esculturazinha De qualquer jeito Não Você quer fazer uma obra De arte Uma obra Que acalma Que edifica Que sustenta Que induz Ao bem Ao progresso Então Essa escultura Sua Tem que ter Algumas características E não sou eu Que estou falando É Paulo Primeira característica O amor É paciente Mas tem nada a ver Com o médico Aqui Paciente De que O amor Sabe Esperar Por que? Você lembra Quando você era Coronavírus? Deus te esperou Chegar hoje aqui E Deus espera Você chegar À angelitude Há um poema De Maria Dolores Que diz assim No coração Das alturas Deus Espera Também É bonito isso Porque ela podia falar assim Nas alturas Não Maria Dolores Está dizendo Que na divina Esfera espiritual E aqui Não estou falando De lugar Estou falando De vibração Porque Deus Está aqui Agora Está aqui Está aqui Não tem fluido Cósmico Aqui Deus está aqui Mas numa vibração Divina E a vibração Divina De Deus É o amor No coração Da altura Deus Te espera Pacientemente E nós Não O que a gente quer? O que a gente quer? Quer rápido? O que é rápido? A gente fala assim Eu te dou uma semana Para melhorar Não é assim Mas o amor É paciente O amor É bondoso A palavra aqui É afável Dócio Essa é difícil Tem um texto de Lázaro Afabilidade E doçura Esse aqui é um desafio Incluir isso aqui No projeto Eu por exemplo Sou mais grosseiro Tem que aprender Afabilidade E doçura O amor É doce Afável O amor Acalma Não é ciumento Vamos pular essa parte Não é ciumento Por quê? Porque esse é um elemento Que a gente precisa Tirar da nossa escultura Possessividade E quando eu falo ciumento A pessoa pensa só em casamento Não é? Tem um caso Que é o seguinte A mãe deu duas gravatas Para o filho O que é a possessividade E o controle? Deu duas Uma vermelha E uma azul Aí o filho Para agradar a mãe Colocou a gravata azul O amor todo bonito Chegou a mãe Tocou a gravata azul Que você me deu Ela falou assim Você não gostou da vermelha? Ela queria dar a vermelha Queria que ela usasse a vermelha Esse é o amor possessivo E o amor possessivo Ele não dá ao outro A oportunidade De ser ele É difícil, eu sei Então esse é um aspecto da escultura Tem que tirar Esse é um excesso É um excesso Porque se deixar A gente faz assim Falando Eu te amo Eu te amo Você vai respirar 35 vezes por minuto 35 Já preparei O que você vai comer Eu lembro Eu lembro uma vez Um encontro no carnaval Espírita Era um encontro de casais Eu ia fazer uma palestra E aí Chegou o marido Com a mulher Aí eles estão assim na fila O marido falou assim Bem, o que eu gosto de comer mesmo? Não é? Não é? Não é? Ele tem que Tem que esculpe isso Não é assim mesmo O amor não se vangloria O amor não se vangloria Nossa, eu sou bom, né? Faço isso bem, né? Você já imaginou se Deus se vangloriasse? A todo momento Fala assim Filho Eu falei Eu sei, pai Você é a inteligência suprema Você já falou isso tantas vezes, pai Tudo que você faz é perfeito Deus não fala nada dele Quem se vangloria Está inseguro Só se vangloria Quem está inseguro Percebeu? Por quê? Por que você fica inseguro? Importante Vamos falar disso Por que a gente fica inseguro E precisa dar uma Uma crescida? Por quê? Porque você está pensando em quantidade Você está pensando que para ser amado Você tem que dar uma quantidade X Só que o amor não é a quantidade É a qualidade E ela é só sua Eu quero um amor da pessoa Porque é aquela pessoa Só aquela pessoa Pode me dar um amor dela Não tem outro igual dela Não importa Você entende isso Vou voltar de novo no exemplo Você fala assim Estou com saudade da minha mãe Estou mesmo Domingo eu almoço com ela Ontem foi domingo Vamos ser Estou com saudade, mãe Beijo Não é? Aí chega uma pessoa E fala assim Não, mas aqui em Goiânia Tem uma mãe que ama muito Ama mais do que a sua Ela ama mais Vá almoçar na casa dela Percebe? Então a gente se vangloria Porque está confundindo Qualidade com quantidade Você é você Quem se vangloria Está inseguro O amor não se vangloria O amor não ensoberbece O amor não fica soberbo Aqui a expressão é O amor não incha Por quê? A pessoa soberba A pessoa com retenção de líquido Está inchada É um peso Nós temos que ter misericórdia A pessoa soberba Ela carrega toneladas A vida é difícil para ela Ela tem que carregar muita coisa A vida para ela É uma disputa De quem é o melhor É uma disputa por medalha O soberbo Está sempre numa competição Ele não vive feliz Ele tem 20 toneladas Nas costas Ele anda assim Igual o Corcunda de Notre Dame O amor Não se ensoberbece Não incha O amor é Fitness Ele é leve É suave Ele não carrega Peso Desnecessário Ou como diz A benfeitora Joana De Angelis O amor O amor não carrega É ego Ego É pesado demais O amor carrega Eu Não ego O amor De agir O momento O momento A forma De agir O modo De agir Discreto Não é indecoroso Não busca Os seus próprios Interesses Eu adoro O Djavan Adoro O Djavan Mas eu queria dar um toque Para ele Tem uma música dele Que diz assim Vem me fazer feliz Porque eu te amo Está estranho Porque deveria ser assim Eu vou te fazer feliz Porque eu te amo Só que a gente inverte Fulano eu te amo Então vem me fazer feliz Como assim O amor não busca Os próprios interesses É por isso que ele é amor O que busca Os próprios interesses É o egoísmo Ego Ismo Excesso De ego Não é? Então eu falo assim Nossa Fulano é tão bom Fulano é muito bom Mas por que ele é bom? Ele é simpático comigo Ele me trata bem Eu gosto do que ele faz E as decisões E as decisões dele São muito parecidas com a minha Sabe o que se chama isso? Narciso É que Narciso acha feio O que não é espelho O amor não busca os próprios interesses O amor busca os interesses E ajuda a resgatar os interesses Do ser amado O amor não se torna irado Tem um pouquinho de raiva no amor Se você é mãe Você sabe o que eu estou falando Não é? Tem hora que dá vontade De pegar o piscucinho Não é? Mas não ira Nos componentes do amor Há a emoção raiva Por quê? Porque a raiva é a energia Que faz você vencer obstáculos A raiva pura Ela é a força Que te faz superar Então você fica apático Ira É quando eu transformo Essa raiva Em violência É quando a minha energia Para superar o obstáculo É direcionada Contra o outro Para feri-lo Para machucá-lo Para excluí-lo Para prejudicá-lo Então o amor Não se torna irado O amor Não leva em conta O mal Quer ver? Imagina a cena Eu ligo e falo Mãe Vamos sair com a senhora Ela fala Não vem Mas por quê mãe? Você lembra Quando você tinha Seis anos de idade Eu te falei uma coisa E você me respondeu Mal criado Mãe faz isso? Mãe não leva O amor não leva Em conta Mal Isso é muito bonito Porque Uma das marcas De quem não ama É ficar contabilizando Todo o mal De uma pessoa É assim Você vê? Você fala assim Nossa fulano Gostei tanto da palestra dele É mas você viu o tamanho Do nariz Puxa Como assim? Mas você não olhou Para a palestra? Não O nariz daquele Nem preste atenção Você fala Não Mas o fulano É um profissional Tão bom Mas se veste mal demais Percebe? Então Quem não ama Só leva em conta O mal Então Quem não ama É um caçador De defeitos E vicissitudes Ele olha para você E faz assim Uma ressonância magnética E aí fulano Gostou da palestra? Não Por que? Detectei 12,7% De vaidade Na fala dele O amor Não leva em conta o mal Por que? Porque o mal É temporário O mal A evolução Vai apagar O mal Vai ser esculpido É o excesso Que vai ficar para trás O amor Não se alegra Com a injustiça Isso aqui é um ponto importante Porque a gente fala assim Eu não suporto a injustiça A não ser se for O meu grupo Que estiver praticando Eu não suporto a injustiça No partido do outro Eu não suporto a injustiça Na família do outro Mas aqui em casa não É outra coisa Minha família É minha família Não O amor Não se alegra Com nenhum injustiça Em lugar nenhum Isso é importante Mas se regozija Com a verdade O amor Se alegra Com a verdade Só que aqui Eu tenho que falar uma coisa Há muitos anos atrás Eu não vou dizer a cidade Para não entregar Tinha um capitão Um capitão Tinha um capitão Comandava ali os Naquela época Era tudo misturado Delegado Com polícia Hoje está separadinho Mas não era tanto assim Então ele treinava E aí Tinha uns novatos Nesse policiais Novatos Ele falou assim Diante de um incidente Nas ruas De um caso de violência Aplica o bom senso E a verdade E aí os novatos Sim senhor capitão Sim senhor capitão O bom senso E a verdade Aí do lado da mesa dele Tinha um cacetete assim Bom senso e verdade As pessoas hoje As pessoas hoje Acham que a verdade É um porrete Para massacrar Bater até a pessoa Ficar inconsciente Então a pessoa chega E fala assim Eu vim aqui Dizer a verdade Não Você veio me destruir Você não veio dizer a verdade Você veio me torturar Agora eu te pergunto Você já viu O espírito De verdade Massacrando Alguém com a verdade Espírito de verdade Abre o evangelho Segundo o espiritismo Tem lá o capítulo O Cristo Consolador Tem várias mensagens Assinadas pelo Espírito Verdade Eu te pergunto Tem alguma Agressão Na palavra Do espírito Verdade Não Então a verdade Não é um porrete Para você deixar As pessoas Inconscientes Eu sei Que a verdade Ela é um pouquinho Amarga no início E doce no fim Por quê Porque a verdade Ela nos tira Da ilusão Então tinha um sujeito Ele estava viajando De Goiânia Para Anápolis Anápolis E aí Ele chegou No restaurante Na beira da estrada E falou assim Moço Por favor Eu quero um quibe Aí o atendente Falou assim Não, não é quibe É queijo Então É isso Porque Você está Iludido Nossa Que quibe Maravilhoso Deu até fome Só que era Mosquito Em cima Do queijo Então No início A verdade É assim Um pouquinho Desconfortável Mas depois Você fala assim Poxa que bacana Já ia comer Essa mosquitada Toda Então Depois Ela fica doce Ela só tem Um pouquinho De amarga Ela é agridoce Então Um pouquinho Assim Do agri É só Para te tirar Da ilusão Então A verdade Está A servir Viço Do amor Não O contrário A verdade Trabalha Para o amor Não é patrão Do amor O amor Da ordem E é tão bom Quando alguém Que te ama Está dizendo Da verdade Da verdade Aí é bom Porque a pessoa Te diz Aí dá aquele Né Essa sensação Do mosquito Que saiu Do queijo Você dá Uma respirada Mas enquanto Você está Recuperando O fôlego A pessoa Te enche Do amor Dela E ela Te ajuda No processo De sair Da ilusão Para desilusão Para se libertar O amor Se alegra Com a verdade Tudo tolera Sofre em silêncio Tudo Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor Jamais Cai Prostrado Mas se há profecias Serão abolidas Se há línguas Cessarão Naquele dia Eu tinha a profecia De que aquele homem Que havia matado quatro Não ia conseguir Se recuperar Mas o amor Anulou A profecia O amor Daquela mulher Salvou Aquele homem Na minha frente E eu poderia aqui Falar por muitas horas Mas basta Um segundo De amor Para comover Muito mais Do que todas Essas palavras Que eu acabei De proferir Muito obrigado